Bom, em meio a toda essa discussão, mudança no comando da Petrobras, as associações cobram mudanças na política de preços da empresa. Informação do Rio, Rodrigo Viga. Em meio a mudanças no comando da Petrobras, o presidente da associação, que reúne os acionistas minoritários de companhias abertas brasileiras, Aurélio Valporto, afirmou que o mais importante nesse momento é acabar com a política de preços de paridade da Petrobras. Em entrevista à Jovem Pan, Aurélio Valporto afirmou que esse modelo faz mal ao Brasil. Essa é uma política que começou a ser adotada em 2016, na gestão do ex-presidente Pedro Parente, era governo de Michel Temer. Basicamente, a chamada PPI se baseia em duas variáveis. Variação do dólar frente ao real aqui no mercado interno e, principalmente, cotação do dinheiro do petróleo do tipo Brent no mercado internacional. Em tempos de instabilidade geopolítica como agora, quando o mundo acompanha a guerra entre russos e ucranianos, o barril do petróleo tende a subir. Isso pressiona os preços de diesel e gasolina aqui nas bombas. Valporto afirmou que essas pressões externas não deveriam ser internalizadas aos preços dos combustíveis. O presidente Abidin destacou que os preços dos combustíveis deveriam se basear nos custos internos de produção e não ficar ao sabor do barril do tipo Brent. Valporto lembrou que, no passado, não muito distante, a Petrobras não praticava a paridade de preços e, ainda assim, dava lucro. Ele classificou como exorbitante e até indecente os lucros da estatal nos últimos anos, apoiados na política de paridade de preços. Aurelio Valporto destacou ainda que, com preços altos nas bombas, a inflação sobe, os juros vêm a reboque e isso tudo acaba comprometendo o crescimento, o desenvolvimento do país. A Petrobras tem um produto de demanda inelástica, quanto mais alto, ou seja, isso significa que eu aumento o preço e a proporção com que o consumo diminui é muito menor do que o aumento do preço, ou seja, quanto mais eu aumento o preço, mais eu tenho receita. Por isso que ela consegue praticar esses preços tão altos. Você prejudica a economia na medida em que aumenta os custos, todos os custos, até mais economia e reduz a demanda pelos outros bens e serviços. Na medida em que você paga caro pelo gasolina que você coloca no seu carro, você vai menos ao restaurante, você economiza no cabeleireiro. Essa política de paridade de preços, criticada por Aurelio Valporto, está literalmente na berlinda. As cobranças e as críticas vêm tanto da oposição quanto de integrantes do atual governo do Rio. Rodrigo Viga.